Fala aí pessoal, Arthur Rosa aqui com mais um vídeo de dicas para você e hoje eu estou com uma dica muito, muito importante sobre como economizar espaço nos seus HDs. A HD a gente sabe que é uma coisa que é muito cara, quando a gente vai comprar um HD bom e está custando em torno de mil reais, de 4 teras, então não faria muito o preço do mercado, dependendo da marca e tudo, mas essa é mais ou menos a média de custo de um HD. Então a gente tem que ter alguma forma de economizar esse espaço. Para que não seja preciso apagar nenhuma foto e você conseguir manter todos os seus arquivos em JPEG na mais alta resolução e tudo, eu tenho uma dica de um programa chamado JPEG Mini que ele comprime as imagens em até 60% o tamanho das imagens, o tamanho, o peso delas em megabytes, mas não tira absolutamente nada da qualidade. Eu já fiz testes de imprimir, eu já fiz testes dando zoom e comparando uma foto lá com 20 megabytes e uma foto otimizada do JPEG Mini com 5 megabytes e simplesmente não há diferença. Ele só tira do peso do arquivo aquilo que realmente não interessa para o arquivo sem tirar a qualidade da foto. É uma coisa impressionante, é bruxaria total mesmo, mas funciona, funciona muito bem. É um dos melhores investimentos que eu fiz porque ele me faz economizar com armazenamento em nuvem, ou seja, eu pago menos, eu uso o Dropbox para poder armazenar as fotos na nuvem e com ele eu tenho a capacidade de colocar mais fotos lá sem ter que pagar mais para o Dropbox. E além disso eu consegui economizar também na hora de comprar HD, porque eu demoro mais tempo para poder comprar os HDs externos, para poder manter os backups, porque mesmo depois de entrega e as fotos para o cliente, eu ainda mantenho essas fotos aí por tempo indeterminado. É um HD que custa caro, mas enfim, eu acho que é alguma coisa que já teve caso dos clientes voltarem para me perguntar Arthur, eu perdi as fotos do meu casamento, você tem? Eu tenho, eu guardo todas porque isso é importante para o cliente, se ele precisar você vai ter para devolver para ele, mas você também deve economizar. E o JPEG Mini é a ferramenta perfeita para esse tipo de economia. Eu vou mostrar aqui no computador agora, acabei de exportar o ensaio que eu fiz em Nova York, vou pegar essa pasta do ensaio e vou mostrar o antes e depois do tamanho para vocês, para vocês verem o quanto que economizou. E vou mostrar também as fotos otimizadas e não otimizadas. Mas como esse vídeo está sendo gravado em 4K, você vai conseguir ver bem a resolução. Aqui você vai ver que não tem perda nenhuma, você só vai ter ganhos, que é ganho de espaço e economia de dinheiro. Então, vamos aqui para o computador para eu te mostrar. Pronto, eu estou aqui nessa pasta, que eu tenho aqui 97 fotos aqui de uma sessão e todas elas aqui estão a média de 20 megabytes por foto, né? O tamanho, eu vou ver aqui quanto é que está o tamanho da pasta, na verdade. Pronto, a pasta completa está com 1.96 GB. E agora, eu vou abrir aqui uma imagem para poder mostrar para vocês aqui como ficou a questão da qualidade, né? Vocês podem ver que essa aqui está uma foto não otimizada. Vou colocar aqui em tela cheia. Eu vou dar um zoom na foto. Podem ver aqui que não tem nenhuma questão de perda de qualidade nem nada. E agora, eu vou colocar aqui essas fotos todas no programa, que é o JPEG Mini Pro. Ele também tem um plugin para o Lightroom, ou seja, você pode fazer essa otimização já na exportação. Você exporta já otimizando. Mas eu não fiz isso porque eu queria mostrar aqui mesmo com o programa aberto, né? Esse aqui é o programa, ele é bem simples. Você pode colocar aqui tanto as imagens quanto as pastas. Então, se você tem um HD já lotado de JPEGs que você quer otimizar, basta arranjar tudo para cá e deixar o programa trabalhando ali à noite, que de manhã você vai ter muito espaço. Eu já salvei já 118 GB aqui utilizando o programa, mas eu não tenho aqui a contagem do que já foi otimizado na exportação através do Lightroom e nem o que eu exportei através do notebook, né? Do meu outro computador. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui todas essas fotos e agora ele vai começar aqui a otimização. Funciona muito rápido. Vocês vão ver aqui agora. Pronto, terminou aqui a otimização das fotos. Veja só, de 1.90 GB que tinha, ou seja, 1 GB e 900 MB, ele otimizou e agora eu tenho menos de 900 MB. Foi 53% de redução. Uma redução incrível. Ou seja, olha só quanto espaço eu não economizei no meu HD apenas otimizando essas imagens, né? Agora eu vou abrir aqui aquela mesma imagem otimizada para vocês verem se teve alguma perda de qualidade. Olha só. Vou colocar de novo em tela cheia. Vou dar o zoom aqui. Percebe alguma perda de qualidade? Eu, particularmente, não percebo nada, né? Tá do mesmo jeito que tava antes, só que agora, ao invés de 20 MB médio de tamanho, que tinha cada foto, elas estão com a média de 10 MB, 12 MB. Ou seja, metade do tamanho, né? Isso você pode ainda otimizar, mas ainda não exportando em resolução máxima. Que no caso aqui eu exportei no máximo da câmera, né? Com 6.000 pixels na aresta longa. Você pode exportar essas fotos com 5.000 pixels, que é o suficiente para fazer um álbum 30x30. E mesmo assim vai ter uma qualidade muito boa. Então é isso, pessoal. Ele só funciona com JPEG. Então não funciona com arquivo RAW nem com arquivo PNG. Mas com JPEG funciona muito bem, até 50 MB. Eu coloquei o link, se você quiser comprar o programa que custa 99 dólares hoje na gravação desse vídeo, aqui na descrição do vídeo. Então, vai lá e clique e compra, porque vale, realmente vale a pena. Esse programa é simplesmente fantástico. Foi uma das melhores aquisições que eu fiz, assim, em relação à economia de espaço, a deixar meus arquivos mais leves. E até para entrega para o cliente também. Os clientes adoram receber esses arquivos mais leves, porque eles têm facilidade de fazer o download mais fácil, de armazenar, de enviar para as pessoas, publicar na internet, enfim. Só tem vantagem. Vale muito, muito a pena mesmo. Não esquece de assinar o canal e nem de deixar o joinha se você gostou do vídeo. E é isso aí. E até o próximo. Haha! Tchau! Obrigado.